Aqui olhou pra você e duvidou do que você poderia ser Aqui olhou pra você e disse não vai, não dá certo E o Senhor disse vai, porque eu é que escolhi Aleluia Aqui dentro tem um povo que tem dono Aqui tem um povo que tem dono Essa igreja tem dono Já foi que não a mim quer mexer com ela Tá mexendo com grande Aleluia Glória a Deus Receba Receba aí seus armes Com as suas armas, deixa que Jesus vai Ele vai entrar com a arma dele Vamos pra lá Aí vai Jesus pra cá Meu Deus do céu Ainda bem que aqui esse microfone Tá me prendendo, porque se for 11 e 15, eu já tenho aí Daí entregar um recado de Jesus Eu não esqueci de pegar o pai Se ela já tinha me visto pregar E às vezes eu vou pegar o recado de Jesus Quando ele manda Alguém olha pra mim e disse assim Tiana, fulano e tal, não gosta de te ver pregar Pronto, olha Aí Isso é Aleluia Aleluia Oi, grande abençoada Eu vou voltar e eu vou Ai, não me levou Minhas lezinhas Eu ouvi o pastor dizendo Você tem que pregar pra voltar E não pregar pra ir só uma vez naquela igreja Glória a Deus Eu tô livre Eu posso descer, mamãe? Márcia Ainda bem que ela deixe Ainda bem que ela deixe